Os juros do cheque especial bateram recorde em julho. Quem ficou no vermelho no mês passado pagou juros de 188% ao ano. Mas a taxa média de juros do crédito pessoal de junho para julho caiu. Você costuma usar o cheque especial? Há bastante tempo eu parei de usar o cheque especial. Infelizmente sim. Olha que a taxa de juros é cada dia maior. Infelizmente. Sempre eu utilizo. O cheque especial é como se fosse um contrato entre o banco e o cliente. Assim é possível ter um crédito maior do que a pessoa realmente tem na conta. Mas é preciso ter cautela na hora de usar essa vantagem oferecida pelo banco. O cheque especial tem taxas de juros mais altas do que o crédito pessoal ou consignado, por exemplo. Em 2011, a taxa de juros cobrada pelo uso do cheque especial atingiu 188% ao ano. Esse é o maior índice em 12 anos. No mês de julho, o uso do cheque especial subiu 13,9% com relação a dezembro do ano passado. A inadimplência atingiu 9%. Já os juros no crédito pessoal caíram 0,4 ponto percentual na passagem de junho para julho e ficou em 45,7% ao ano, segundo dados do Banco Central. Tchau!